Música Olá, muito bom dia pra você. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo dessa sexta-feira já está no ar. Olha só, a Praia da Ponta Negra recebeu poucos banhistas nesse feriado. Um reflexo da indefinição sobre a interdição do local. O Ministério Público recomendou o fechamento, mas a Prefeitura diz não haver necessidade e que a vazante não trouxe riscos para quem frequenta a praia. Feriado de sol. É quando a Ponta Negra costuma ficar lotada. Mas o cenário hoje por aqui foi outro. Poucos banhistas. A polêmica em torno da interdição deixou muita gente na dúvida. A dona Josiana decidiu arriscar e veio com a família. Deu sorte. A praia estava aberta. É o único lugar mais próximo que eu posso trazer minha família. E essa semana até viria, mas como eu ouvi dizer que estava interditado, e hoje eu vi, é o lugar onde eu posso trazer minha família para brincar. Não acho nenhum perigo. A Prefeitura recuou da interdição depois que o laudo do Serviço Geológico do Brasil atestou não haver perigo para os banhistas. O Ministério Público pediu a interdição da praia. Tudo por conta de um laudo técnico realizado pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, que atestou que o Rio Negro ainda não atingiu a cota ideal de 18 metros. Um termo de ajustamento de conduta feito em 2013 estabeleceu que se o nível do Rio Negro ficasse abaixo de 17 metros, a praia seria interditada. A preocupação do Ministério Público é com os buracos que surgem nesse período de seca e que aumentam os riscos de afogamento. O Corpo de Bombeiros chegou a dar um parecer favorável à interdição. Seu Moacir Palheta trabalha na praia desde que ela foi reaberta e teme prejuízos com essa indefinição. Porque nós temos conta a pagar, nós temos funcionários, a gente tem fornecedores que temos que pagar. Para esse feriadão, o Corpo de Bombeiros ganhou reforço e os banhistas devem ficar atentos às placas de sinalização e áreas de segurança para o banho. Uma grávida de nove meses ficou ferida em um acidente de trânsito no São Jorge, zona oeste da capital. Foi por volta das quatro horas da tarde desta quinta-feira. A motorista dessa caminhonete seguia na Avenida Coronel Teixeira, conhecida como Estrada da Ponta Negra, quando entrou na contramão e atingiu dois carros. Em um dos veículos estava a mulher grávida, de 22 anos, que foi socorrida e levada para o hospital 28 de agosto. Ela passa bem. E na manhã de hoje, dois outros acidentes graves foram registrados. O primeiro aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Um ônibus do transporte coletivo e um veículo de passeio colidiram. O condutor do carro ficou preso nas ferragens. A vítima apresentava sinais de embriaguez e estava praticando racha, segundo informações da polícia. A equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atenderam a ocorrência e ele foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio. E ainda pela manhã, dois veículos colidiram na Avenida Constantino Nery, embaixo do viaduto próximo ao bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. A colisão foi entre um carro modelo Gol Vermelho, que era conduzido por um motorista de aplicativo, e um veículo de passeio Onix Branco. De acordo com o motorista de aplicativo, ele trafegava sentido centro-bairro, quando o motorista do Onix avançou o sinal vermelho em alta velocidade. Apesar da gravidade do acidente, apenas danos materiais foram registrados. A CEAP fez uma revista na UPP ontem e apreendeu materiais que poderiam ser usados em rebeliões e fugas. Marquilze Pereira traz as informações para a gente. Isso mesmo. Durante a revista, na unidade do Puraquequara, foram encontrados cinco facas artesanais e um facão, confeccionados pelos próprios detentos, além de martelos e barras de ferro, que segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, poderiam ser usados em uma fuga. De janeiro a outubro, 93 revistas foram realizadas no sistema prisional do Estado. E quanto mais perto do final do ano, maior a preocupação. As ações vão ser intensificadas para evitar o que aconteceu no Compage, na virada de 2016 para 2017, quando, durante a rebelião, 56 detentos foram mortos. Marquilze Pereira, para o Boletim Tempo. Obrigado, Marquilze. Agora vamos para o interior. Em Parintins, parte do porto que fica na orla da cidade ameaça desabar e as obras emergenciais não vão ser feitas. Elas custariam 10 milhões de reais. E a Prefeitura diz não ter esse dinheiro. Parintins perdeu o recurso por estar com pendências com o governo federal. O dinheiro foi liberado a partir de uma emenda do senador Omar Aziz e seria utilizado para a construção de um muro de contenção na orla do município. O prefeito Frank Vigacia disse que o município está tentando reaver o recurso. Eu recebi um comunicado do gabinete de senador Omar de que o Ministério das Cidades entendeu que não se enquadrou dentro das normas do Ministério essa verba. Portanto, a princípio está suspenso. Eu vou à Brasília nessa semana, após o feriado, e vou trabalhar para que a gente possa restabelecer o empenho dessa verba importante para a construção do muro de arrimo da frente da cidade. A construção do muro de arrimo em Parintins é uma novela. Enquanto a obra não sai, o fenômeno da erosão vai se agravando e colocando em risco as famílias que residem na área da orla da cidade. Os trechos mais críticos ficam no final da rua Armando Prado, na zona oeste da cidade, na rua Caetano Preste, no centro, e na rua Celso Nacaute, no bairro de Santa Clara, na zona leste. Os moradores temem pelo pior. A gente só espera que isso não traga nenhuma consequência drástica, porque a cada dia está se tornando mais perigoso o tráfego aqui na nossa rua Nacaute. Então, para nós, fica difícil. A justiça liberou a realização do pagamento da taxa que os pais de alunos dos colégios da PM faziam, a Associação de Pais, Mestres e Comunitários. Os pais de alunos matriculados chegaram a realizar uma manifestação em apoio ao pagamento da taxa, que estava proibida há quase um ano. Mas agora, a justiça entendeu que o dinheiro é utilizado para melhorar a qualidade do ensino nessas escolas. A justiça também entendeu que o acesso aos colégios da PM deve ser feito de maneira igualitária para todas as pessoas através do site de matrículas da Seduc. Agora vamos falar de saúde. Estamos aí no novembro azul. E em Manaus, os dados alertam para o número de mortes causados pelo câncer de pênis. Fique atento e saiba mais sobre essa doença. Homens livres, cheios de saúde. Alguns atletas, outros nem tanto. Muitos conquistadores, vivendo o dia a dia. Mas é preciso ter cuidado. Uma doença provocada pelo vírus papilomavírus tem chamado a atenção dos pesquisadores da região. É o câncer de pênis. Isso porque um monitoramento realizado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas registrou uma grande incidência de casos no Estado. Desde 2014, 40 pacientes apresentaram a doença. Geralmente, esse paciente vem com um grau um pouco avançado da doença. Então, o tratamento de escolha ou é a penectomia parcial ou é a penectomia total. O alerta é ainda mais grave. Em 22,5% dos casos registrados, os pacientes morreram. Por conta mesmo dessa vergonha de se expor. Então, o paciente vai retardando a procura até onde ele não aguenta mais. Quando ele vem para a gente, ele já vem em estágio um pouquinho avançado. De acordo com o Instituto Nacional, o câncer de pênis representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem um homem brasileiro. E tem como principais causas dois fatores determinantes. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele é um vírus que é transmitido pela relação sexual. Os dois subtipos mais frequentes são o HPV-16 e o 18. E o segundo fator é a fimose. A fimose é quando o homem não consegue exteriorizar a glândia, a cabeça do pênis, para fora do prepúlcio, que é a pele. Fica o alerta para os homens do Amazonas. Tem como prevenir o câncer de pênis. Vai ter relação sexual, faça uma higienização antes, use preservativo, faça uma higienização após a relação sexual. E o principal para os pré-adolescentes é a vacinação. E olha, daqui a pouquinho, às 10h40, tem o programa da comunidade. Eu agora com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Tudo bem, Vitor? Um ótimo dia para todo mundo ligado aqui no nosso boletim. Você que está aí do outro lado, fica ligado. Daqui a pouco o teu programa da comunidade começa às 10h50. E a gente vai trazer hoje que três homens foram presos no Nova Conquista com drogas. Mais um trabalho da ROCAM, Rondas Ostensivas Cândido Mariano. Trabalho da Polícia Militar na prisão e no combate ao tráfico de drogas. E o destaque que a gente vai trazer para você, que acompanha a programação da TV em Tempo, que está ligado aqui no nosso boletim e daqui a pouco vai ficar ligado no Agora. Vamos trazer a denúncia da comunidade que vem lá do bairro Japiim. Moradores lá do Japiim, na Zona Sul, reclamam de uma lixeira viciada. E essa lixeira está tirando o sossego dos moradores ali das redondezas. Você está acompanhando as imagens aí? Que sujeirada. E você sabe que isso aí acaba trazendo doenças, né? Trazendo uma série de complicações para as pessoas que moram ali nas redondezas. Hoje é sexta e dia de sexta é dia de quê? Dia de música. Volta aqui para mim, Cris, que a gente tem música hoje no nosso programa da comunidade. Daniel Trindade, que já está circulando aqui pelo estúdio. Daqui a pouco vai passar o som e você não pode perder. 10h50 a gente entra no ar e fica contigo até 12h30. Fica ligado, o programa da comunidade começa às 10h50. Vitor Gualveia, volto contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. Bom programa para você hoje. Obrigada, Vitor. Bom dia para você. E olha, a gente fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Ou se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo e um excelente fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.